O mandado foi cumprido exatamente no horário em que a família se preparava para fazer o almoço Agora eu não vou almoçar, eu vou almoçar onde? Na rua Porque eu não tenho onde eu vou morar Para me dar onde comer para o meu filho Eu estou invadindo o terreno para me morar com o meu filho Não foi para me vender Então aí ó, a justiça mandou derrubar agora E agora eu vou fazer o que? Nada, né? De acordo com as informações, a casa tinha sido construída há quase dois anos A família lutava para a legalização Quando de repente foram surpreendidos com a decisão Minha última casa que eu tenho, meu lar, mas o meu filho Agora eu vou morar onde? Na rua? Ele não vai me dar uma casa para eu me morar Ele tem um monte de casa Ele não precisa de derrubar a minha não Agora eu vou fazer o que? Morar com o meu filho na rua Com o pai do meu filho doente, que ele não pode trabalhar Ele é encostado por a perícia Ele ganha só 600 reais No local morava Antônia, o esposo Francisco das Chagas E o filho de apenas 4 anos Para demolir a moradia da família O oficial de justiça contou com uma retroescavadeira Que aos poucos foi colocando abaixo O sonho da casa própria Construída ao longo do tempo O que a família demorou para construir Foi destruído aqui em pouco mais de 3 minutos Ainda dá para se observar que aqui, em cima dos tijolos Ficou um ursinho de pelúcia de um dos filhos do casal Nem mesmo a água e a energia foi desligado Após a derruba, o oficial de justiça se recolheu do local E deixou para trás a família no meio da rua Minutos depois da casa ser demolida O filho do casal caminhou no meio dos entulhos Para resgatar o ursinho que tinha ficado soterrado Durante a ação, Francisco teve que ser levado nos braços Inconformado com o posicionamento da justiça Estou no meio da rua, mas isso aqui eu tenho o fim de Deus que eu reputo O senhor chegou agora, que você olhou para cá e viu sua casa no chão Suas coisas no meio da rua, qual a sensação que o senhor sentiu? Eu fico mal Não tem nem o que falar não O oficial de justiça parecia tranquilo Segundo ele, como profissional, não podia se comover diante da situação A ordem judicial é de demolição da obra E aí eu não posso prevaricar Porque é claro que como oficial de justiça a gente tem sentimentos Mas eu não posso colocar os sentimentos acima das minhas funções Porque se eu fizer isso eu vou estar cometendo o crime de prevaricação E posso até ser responsabilizado administrativamente E aí eu vou adicionar-se E aí eu vou adicionar-se E aí eu vou adicionar-se